E por falar em alimentos, muita gente que viaja para outros países traz na mala produtos de origem animal e vegetal, como queijos e embutidos. Mas esses produtos precisam de autorização para entrar no Brasil. Nas férias, muitos brasileiros viajam para outros países e quando voltam, trazem na bagagem lembranças dos lugares que visitaram. Quando essas recordações incluem produtos de origem animal ou vegetal, passam pelo controle do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, o Vigiagro, do Ministério da Agricultura. Eu morei um tempo na Suíça e toda vez que eu vou para lá, trabalho em geral, eu sempre aproveito para trazer queijo para mim e para os meus filhos, que a gente estava acostumado. E aí uma vez que eu vim, faz um ano e pouco mais ou menos, aí quando eu cheguei aqui em Brasília, o Polícia Federal me perguntou se eu tinha, eu falei que tinha, ele pediu para abrir a mala e aí uma parte dos queijos, ele foi me explicando que alguns não tinham licença da Anvisa, alguma coisa assim, aí ele aprendeu. Ele corta o queijo, joga uma tinta azul em cima e utiliza o queijo mesmo assim na frente. Produtos in natura, como frutas, carnes, verduras, leite ou produtos processados, como queijo, embutidos, enlatados e até mesmo a comida servida a bordo. Nada disso pode entrar no país sem autorização. Este ano já foram apreendidas duas toneladas e meia de produtos apenas no aeroporto internacional de Brasília. Nós aprendemos mais, são os pescados, o passageiro traz muito pescado, mais ou menos um terço do que a gente aprende. Aprendemos bastante laticínios, queijos diversos, um quarto do que a gente aprende, depois aprendemos embutidos, 13%, 15% e aí entra um leque mais diversificado, que são sementes, plantas, produtos vegetais in natura, outros produtos animais também, aí mistura um pouco. Produtos de origem vegetal podem entrar no país desde que sejam processados, identificados, embalados a vácuo e com rótulo. Produtos de origem animal, ainda que processados, só podem entrar no Brasil com o certificado sanitário oficial do país de origem. É um procedimento de governo, é um procedimento de Estado, que visa principalmente a prevenção da entrada de doenças, prevenção da entrada de agentes infecciosos de interesse para a agropecuária brasileira, tanto agentes infecciosos que possam contaminar animais e contaminar plantas, pragas agrícolas, que podem causar sérios prejuízos ao nosso país. Para mais informações sobre os produtos agropecuários que precisam de autorização para entrar no Brasil, basta ligar para o 0800 704 1995.